Música Tá a rua aqui ó, 4 e meia da manhã Então Tá desesperador gente Eu tô pensando seriamente em voltar pra casa Olha o estado da rua Como já tava O que vai acontecer hoje eu não sei Mas É muita água E a gente não consegue entender Aqui a chuva não para Aqui na ilha Eu não sei como tá em Recife Mas eu sei que aqui tá horrível Acho que quase ninguém conseguiu chegar no ponto do ônibus É pra ir pro ponto do ônibus Infelizmente Ou vem na água Ou não vem Já que eu já tava no caminho Eu resolvi vir Eu nem deveria Mas tudo bom Já tô nessa Agora eu vou E pra maracá tá enchente Já sofreu Já sofreu Choveu 100 milímetros Olha como o canal está Meu irmão foi trabalhar debaixo de água Vou botar o videozinho dele aí quando ele foi Aqui onde eu moro O canal já esborrou Não para de chover Foi a noite todinha chovendo E não para de encher Aqui é a frente da minha casa Eu tô na parte de cima da casa Já encheu a rua toda O canal já esborrou E agora É só seguir A enchente Lá vai Lá pra trás Onde meu irmão mora Olha o beija-flor Que lindo Coisa mais linda né Ele veio pra cá Participar do vídeo Que coisa linda Bom A chuva não para Meu irmão Ficou preso lá Em Tabajara Porque lá Não tá passando os ônibus Que também os canais esborrou E Itamaracá Foi um dos lugares Que mais tá chovendo E que mais vai chover Que na APAC Já disse que vai chover muito E Hoje não para Olha o céu fechado Fechadinho o céu Desde a noite Da noite Dessa madrugada Aqui não para de chover Desde meia-noite A tendência A enchente continua Então é isso aí Por enquanto Deixo isso aqui em casa Não vai entrar Entrou pelo Combo-gol O combo-gol A água bateu na parede Entrou um pouquinho D'água Quando eu cheguei lá O rack Tá já debaixo D'água Mas não tinha tanto Assim não Depois dá uma enxugadinha É uma coisa Que eu vou ter que fazer Aqui em casa Do lado da lateral Onde vem a chuva de vento E vou ter que pagar Um pedreiro pra ele Eu devia ter feito isso Eu fiz na sala Mas não fiz na cozinha Porque eu nunca imaginei Que a água Bateria na parede E ela entraria Pelo combo-gol Bota os plásticos Mas mesmo que o plástico Entra Aí tinha água Quando eu cheguei lá Fiquei procurando De onde é essa água Limpinha que entrou Quando eu fui ver Era lá do combo-gol Meu Deus Mais uma coisa Que eu vou ter que fazer Quando o pedreiro Botou a cerâmica Nas minhas paredes Eu Mandei ele tampar Da sala Ele perguntou O que é que eu faço Da cozinha também Eu fui Meu Deus Que burrice minha Não ter feito Deveria ter feito Porque tinha feito Tudo rebocado E nunca ia entrar Olha aqui Como as vezes Quando chove muito Entra pelo combo-gol Da cozinha É só do lado Da parede esquerda O de trás Assim Da parede Do lado Do fogão Não entra Porque a chuva Bate de vento Na parede Aí molha Assim a parede Como tá aí Nessa casa Molha Só que a água Desce pela parede Aí como tem Os combo-gol A água Entra pelo combo-gol Isso é uma coisa Que eu vou ter que fazer É um serviço Pequeno De pedreiro Mas depois Agora não adianta Mais não Que eu já tenho Enchente O que adianta Que agora não dá Mais pra fazer Esse serviço Agora guardar E é isso aí Gente Como vocês Vê Uma beleza Me acordei Com meu irmão Mandando Ele indo Trabalhar Na enchente Eu vou Botar o vídeo Aí quando ele foi Trabalhar De quatro e meia Com os pés Dentro da água Foi com os tênis Todos cheios De água Porque não tinha Gente de passar Ele tentou Passar por aqui Não deu Foi pela rua De trás E lá pra trás Está tudo Enchente Já lá pra trás Aqui em casa Não vai entrar Pela porta Pelo banheiro Porque eu fiz Os batentes Mas é isso aí Um problema Que se enfrenta Eu fico com pena Porque provavelmente Em outros locais Provavelmente Em outros locais Aqui na ilha E fora De Itamaracá Muitas pessoas Devem estar Com as casas Cheias d'água E meu Deus Chega d'á pena Porque as coisas Estão tão difíceis Aí quando dá Instinto A gente traga Os móveis Das pessoas A pessoa Vai ter que pagar Um aluguel Imagina a pessoa Não poder sair Da sua casa Pra pagar um aluguel No lugar Enquanto tudo Volta ao normal Perde seus móveis Suas coisas Meu Deus Eu fico pensando Assim é muito difícil É isso aí gente Eu tenho parceria Com o Paxigood Você é a frente Da minha casa Quem quiser Alguma máquina É só acessar Os links E aí que está Essa compra Modernismo Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha X Também Deixo o link Do Mercado Pago Ponte Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Lembrando a Modernismo Matar 2 De 24,90 E Todas as máquinas Estão em promoção Eu peço a vocês Que se inscrevam No canal Veja os comerciais Para ajudar o canal Um grande abraço Tchau 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 Vamos em frente Que coisas vão acontecendo E olha gente Mais lá pra frente Foi necessário Eu fazer outro vídeo Que agora que o canal Está esborrando Eu faço E boto aí Para vocês Verem como é Esse problema Que tem nos invernos Daqui de Pernambuco Disseram Que por causa do ninho Não ia ter enchente Mas O que está mostrando No mês de junho É muita chuva Não tem Está chovendo demais Eu acho que lá na casa De meu irmão já deve ter Até entrada a água Tchau 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 E comenta Tchau Tchau